. 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 Notas musicais são sete, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todo mundo sabe o que é isso. Notas musicais, cada nome de uma nota, a gente associa um monossílabo, sabemos nós que monossílabo é uma palavra com uma sílaba só, e essas notas são utilizadas para compor música, tá bom? Nós usamos essas notas musicais para compor uma canção. Essa classificação, aqui se dá o nome de notação musical e regente italiano Guido D'Arezzo, 922-1050. Perceba aí, 922 é no início, a gente tem o primeiro século depois de Cristo. Cristo morreu, nós começamos a contar a época, começamos a contar a humanidade a partir daí. Pelo primeiro século, nós já temos um monge chamado Guido D'Arezzo, que já escreve a anotação musical. Essa anotação musical foi inspirada no hino a São João Batista, cujo inicial de cada verso corresponde a uma nota musical. Então, Guido, no início da igreja, no início do século I, nós já estudávamos música. O homem já tinha necessidade disso. E para os monges isso era muito mais fácil, porque era muito comum na época, um negócio que começou a se desenvolver logo no século I também, chamava-se o canto gregoriano. O que era o canto gregoriano? Eram monges que cantavam em uníssimo, ou seja, cantavam em uma só voz, cantavam em um só tom e faziam um imenso coral. E a música já havia sido estudada muito antes disso. Pitágoras mesmo já estudava a música muito antes disso. Pitágoras já conseguiu muita coisa antes disso. Outros nomes também antes disso também já estudaram. Mas a notação musical, dar nome às notas, entender um pouco mais, nós temos isso com Guido da Ezo. Inicialmente, era UTI, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI. Porque ele pegou uma oração, a São João Batista, e de cada inicial dessa estrofe da oração, ele nomeou uma nota. Só que o UTI, nós sabemos que não é UTI, né? Nós utilizamos o DÓ. O que aconteceu? Tem um negócio chamado solfejar. O que é solfejo? Solfejo é cantar a nota. Quando você pega a nota, você vai cantar a nota. Isso é muito comum e muito prático em quem estuda música, em quem estuda canto. Quem estuda canto, ele vai solfejar as notas. E solfejar UTI estava difícil. Você conseguir fazer o solfejo com UTI estava complicado. Foi quando um cara chamado Doni, na Itália, ele trocou o UTI e o Doni, DÓ, para DÓ, para facilitar o DÓ. Então, Giovanni Batista Doni, na Itália, no século XVI, ele trocou o UTI para DÓ, DÓ de Doni, para facilitar o solfejo. Então, a partir do século XVI, nós temos DÓ, RÉ, MI, FÁ, SÓ, LÁ, SI. Mas essa anotação se inicia no século I, com o monge católico Guido D'Areso. Ele utilizou uma oração de São João Batista para dar nome para essas notas. A nota musical, ela é o elemento básico e essencial da música. Isso aqui é lei. Qual é o elemento básico e essencial da música? Nota musical. Eu não tenho como fazer uma música se eu não tiver notas musicais. Eu preciso ter um campo harmônico. O que é um campo harmônico? É quando uma nota soa logo após a outra, uma complementa o som da outra, isso eu crio um campo harmônico. Eu tenho que ter um campo harmônico para compor, para poder fazer música. Então, a nota musical é o elemento básico para que isso aconteça. É por meio das notas musicais que são compostas de distintas melodias e que também são criadas as harmonias ou acompanhamento. Nós podemos misturar esse campo harmônico, que é trazer uma nota atrás da outra de formas diferentes e a partir daí nós criamos as várias harmonias, as várias melodias, as várias criações dentro da música. Cada nota possui um som distinto e que quando unidos conseguem compor novos sons de maior complexibilidade. São sete notas, são sete sons, sete tons diferentes. Mas se nós unirmos um tom ao outro, nós juntarmos uma nota ao outro, nós vamos construindo, nós vamos melhorando. Certo? Então, sete notas, misturamos e vamos melhorando. Das quatro características do som, o som tem quatro características, altura, timbre, intensidade, altura, timbre, densidade e duração. Dessas quatro características do som, a altura é a mais importante. Ela é determinada pela frequência das vibrações, ou seja, se o som tiver pouca vibração, teremos um som grave. Se for muita vibração, o som agudo. A gente fala aqui sobre tom alto e tom baixo. Já vira alguém, quando alguém vai cantar, é assim, ó, eu vou cantar a música em ré. Comecei a cantar e eu falo, não, banda, peraí, peraí, ó. Ré ficou baixo pra mim. Vamos subir o tom pra mi? Aí eu subo o tom pra mi, eu meurei. Eu peguei um tom mais alto e ficou melhor pra mim. O que é isso? A gente fala em altura, no tom da seguinte forma. A minha voz é grave. Todo mundo sabe disso. Eu tenho uma voz muito grossa. Então, o que significa? Quando as ondas de... que são geradas pelo tom da minha voz viajam, elas viajam. Sabe aquelas ondas menores e mais pesadas? Ondas mais lentas. Como ela vibra mais lentamente, de forma mais pesada, o som chega baixo no ouvido do outro. Então, ele chega grave. Não é baixo de altura, volume. Nada a ver com volume. O meu som, o som do meu falar, tá chegando no seu ouvido agora? Baixo. Por que tá chegando baixo? Porque ele tá chegando grave. Tá vibrando pouco. É muito comum isso com homens. Geralmente, o homem tem a voz numa região baixa, numa região grave. A mulher, ela já é diferente. Ela tem tons na região aguda. Quanto mais fino, quanto mais estridente, mais rápido vibra a onda sonora que sai. Quanto mais fino, quanto mais estridente, mais rápido essa onda vibra e mais alto chega ao nosso ouvido. Quando o tom é baixo, significa que ele é grave. Quando o tom é alto, significa que ele é agudo. Não tem nada a ver com intensidade, com volume. Isso aqui é a altura do som. Você entendeu? Tranquilo? Ela é determinada pela frequência das vibrações, como eu li. Na escrita musical, a altura é representada pela posição da nota no pentagrama. O que é um pentagrama? São essas cinco linhas que você tá vendo aí. Eu tenho um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó. Essas cinco linhas são escritas para poder escrever justamente em música. Vocês percebam que essas cinco linhas... o primeiro do amarelo, ele tá bem lá embaixo da primeira linha. Significa que é uma nota bem baixa. Se ela é uma nota com um tom baixo, então ela é uma nota grave. Nós temos o ré que quase se aproxima, também dá um tom baixo, também é um tom grave. Nós temos o mi, tocou a primeira nota, é um tom baixo, mas já não é tão baixo. Nós temos o fá, que é o intermediário, ele não é baixo, mas também não é alto. Percebam que o sol tocou a segunda corda até chegar no sila em cima, que tocou a terceira corda. O dó já é uma oitava. Ele é uma oitava acima do primeiro dó. O mais que eu quero que vocês entendam é isso. Grave, tom baixo, voz grossa, o tambor, o tambor bateu, pu, 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 pu ali, tom grave, aquele tom é baixo. A flauta tocou, bateu no sino, é agudo, é estridente, o som é alto, é agudo. Eu estou falando grave, estou falando grosso, então o meu tom de voz é um tom de voz baixo, grave, se eu fosse falar fino, era agudo, era alto. Entendemos? Entendemos a altura aí no pentagrama? É do dó até o si, ele vai subindo até que fique completamente agudo. É possível fazer uma escrita musical. Isso facilita a escrita das notas em uma composição, que é uma escrita que eu posso escrevê-la. Podemos usar três formas diferentes na escrita musical. Vamos ver quais são as formas que eu posso escrevê-la. As notas musicais são representadas na partitura. Essa imagem aqui, com o nome de Asa Branca, é uma partitura, que é um conjunto de cinco linhas, pautas ou pentagrama. Pentagrama é o que eu mostrei na imagem anterior. Surgiu primitivamente em meados do século X, exclusivamente grafando alturas e apenas, por lembrete em texto litúrgico. Litúrgico é da liturgia, da igreja. A escrita da partitura nasceu em ambiente eclesiástico, da igreja católica, na reforma de Guido de Arezzo, o mesmo que criou os nomes das notas musicais. Então, com essa partitura, é algo muito mais técnico. É para quem estuda música de verdade. É para quem faz um conservatório. É para quem faz uma faculdade de música. É para quem entende. Cada clavezinha dessa, a gente tem notas musicais. E elas determinam não só o tom da música, mas determinam a melodia, o ritmo, o tempo. Sabe que uma canção tem um tempo. Ela tem um tempo que ela toca, que ela vem. Então, a partitura determina o tempo dessa música. Então, a partitura das formas de escrita musical, eu acho ela mais complexa. Porque você precisa estudar propriamente a partitura. É mais difícil. Mas é uma forma de notação musical que nós de escrita musical que nós temos. Temos também a cifra, que é algo mais comum, popular. A partitura eu não entendo tanto. Pouco. A cifra, como eu toco violão, eu entendo muito bem sobre a cifra. A cifra é uma combinação de sinais. É uma nota para representar os nomes dos acordes. Eu vou trabalhar o que é acorde em aulas posteriores. Não se preocupe. Nós vamos entender depois o que é um acorde, como o acorde se forma, o que são essas bolinhas. Mas para quem já toca violão, já deve estar familiarizado com isso. Essa cifra, ela é muito comum quando a gente vai tocar uma canção, quando a gente vai tocar uma música. Nós nos baseamos nela para tocar um violão, para tocar uma guitarra, para tocar um cavaquinho, para tocar um bandolim, seja lá o que for, um kulelê. A gente vai ter essa escrita musical. A mistura de algumas notas. Essas notas são chamadas de acorde. Esses acordes são escritos desta forma. Nós vamos entender em uma aula futura o que é o acorde e como ele funciona. Próxima. Nós temos também a tablatura, que é a imagem que representa os dedos nos instrumentos musicais. Indica o que fazer objetivamente, por meio de números posicionados nas linhas. Ela é muito utilizada no violão, guitarra e outros instrumentos de cordas soltas. São seis linhas em uma tablatura para instrumentos de seis cordas, já que cada linha representa uma corda. Essa tablatura é interessante. Às vezes, quando eu queria pegar um solo de alguma música, eu procurava na internet sobre a tablatura daquele solo. Ele me diz qual linha, qual corda eu devo tocar no violão. Ele me diz quantas vezes eu vou tocar naquela corda. Então, a tablatura é uma forma mais simples de escrever a nota musical, nota mais firme de escrever como ela está ali para que o outro possa, para quem tem acesso, possa conhecer e possa vê-la. A gente viu aqui um pouquinho sobre as notas musicais. Vimos quando a nota musical foi criada, lá no século I, com Guido de Arezzo. Vimos que o Uti, que é a primeira nota, ela foi trocada no século XVI por um cara, Giovanni Battista Doni. Ele trocou o Uti por dó, usou o seu nome Doni como referência. Ele fez isso porque facilitava o solfejo. Nós vimos que a nota musical, ela é extremamente importante para a música. Ela é a essência, ela é a base para que uma música aconteça. Nós vimos que nós temos três formas de escrevê-las. Podemos fazer através de uma partitura, através de cifras ou através de tablaturas. Nós entendemos que a música, se a nota musical, ela não existe. Entendemos que a altura, ela é importante porque a gente pode definir a altura das notas. Quando eu falo altura, não é volume, é altura, tons baixos e tons altos. As primeiras notas soam grave, então elas são baixas. As últimas notas, elas soam agudos, então elas são altas. As notas do meio, elas nem são baixas, mas também nem são altas. Então elas são intermediárias. Certinho? Acesse essa aula quantas vezes for preciso, entenda o que são essas notas musicais, entenda a importância delas para a música e a gente vai continuar nas próximas aulas se atentando a mais outras informações. Até mais, faça as atividades, responda todo o material na plataforma. tchau, 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 tchau Obrigado.